Aqui é hit hein fio, cês tão nojo hein, chama fio Hoje ela tá longe, toda descarada, fazendo deboche, para ser calcada Se mexer tu vai tomar, não tenta copiar, pra donar da porra toda na hora de balançar Entrando na sequência, dizendo na sequência, desce na sequência E é muita malé molência, desce na sequência, que tá na sequência E é muita malé molência, malé mo, malé molência É muita malé molência, malé mo, malé molência É muita malé molência, malé mo, malé molência É muita malé molência, malé mo, malé Então senta na sequência, fica na sequência, desce na sequência